E lá tem uma frase aqui, a manga é branca com preto, a manga, e a frase é Deus fará do seu deserto o jardim, Deus fará do seu deserto o jardim Uma frase muito linda para começar o ano novo E tem essa daqui também gente, rosa pique, não tem detalhes aqui na manga não, é lisa E tem, nunca ando só, Jesus está comigo Olha que frase linda para começar o ano E tem também gente, essa verde forte, e a manga é essa daqui, azul marinho e branco E a frase é, Deus fará do seu deserto o jardim A mesma frase que tem na lilás E é isso aí gente, agora eu vou mostrar a vocês, ela dá uma, eu vou abrir e eu vou mostrar a vocês aí E aí Ela dá uma, eu vou mostrar a vocês E aí E aí E aí E aí Olha aí, cara. Olha aí, cara.